Quer saber como encontrar produtos bons no AliExpress para revender em grupos de Facebook no Brasil? Ou na Shopee mesmo, ou no próprio Mercado Livre? Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar a técnica que eu sigo para encontrar bons produtos aí no AliExpress. Fala meus queridos, beleza? Começando mais um vídeo, eu sou o Márcio e seja bem-vindo ao meu canal Jovem Empreendedor. Aqui eu te ensino a ganhar dinheiro na internet ou te tiro dúvidas sobre o mundo do empreendedorismo. E no vídeo de hoje, como diz na chamada, vou te mostrar como que eu faço para encontrar produtos bons para revender no Brasil no AliExpress, que é o site de onde eu mais importo para fazer essas vendas. E não tem muito segredo não para encontrar esses produtos, principalmente quando você já define em qual nicho você pretende trabalhar. Mas antes de irmos para o AliExpress para eu te mostrar essa técnica, se inscreve aqui no canal que tem vídeo todo dia às 6 da tarde. Estou mudando o horário para fazer um teste aqui no canal. E agora vamos para a tela do meu computador. Bom, estamos aqui na tela do meu computador e já estou aqui no AliExpress, estou ligado na minha conta aqui. E para encontrar produtos bons para estar revendendo nos grupos de Facebook, Shopee ou Mercado Livre, é como eu disse no início, procure um nicho específico que você queira trabalhar. Foque naquele nicho. Pois assim, além de você aumentar suas vendas, você vai ter um público específico para estar revendendo sempre os produtos que você importa do AliExpress. Vou pegar de exemplo aqui o nicho de relógios aqui. Vou clicar em relógios e aqui ele mostra já o melhor resultado dos produtos que estão sendo vendidos no AliExpress. Mas só que não é aqui que você encontra os melhores produtos para estar revendendo no Brasil. É aqui em pedidos. E agora você pode ver que mudou, ele aparece os mais vendidos. E é aqui que eu encontro os melhores produtos. Vamos supor que eu queira revender esse relógio aqui. Se ele está tendo boas vendas aqui no AliExpress, é sinal que ele vai vender no Brasil. Só que tem um detalhe, né? Você tem que comparar o preço desse relógio aqui com o preço dele no Brasil. Eu, por exemplo, pego a base do Mercado Livre. Então vamos abrir aqui o Mercado Livre e vamos ver se vale a pena comprar esse relógio para revenda ou não. Qual que é a marca dele aqui? Geneva. Ó, aqui ele está custando... É o mesmo relógio. E aqui ele está custando R$99,00, mas está com frete grátis. Vamos ver se tem outro. Aqui, ó, ele está custando R$54,90. E aqui, quanto ele custa? R$16,94. R$16,94 mais R$27,50 do frete. Então aqui, ó, vamos abrir a calculadora. Tô com a calculadora aberta aqui. E se eu pegar uma unidade só, R$16,94 mais R$27,50. Já vai dar R$44,00. Ou seja, se for para pegar um só para revender, não vale a pena, né? Porque a pessoa vai preferir comprar no próprio Mercado Livre. Ou se você for revender por essa base depois de sair do Mercado Livre, você não vai ganhar nada praticamente. Então vamos ver aqui se vale a pena pegar em maior quantidade. Cinco unidades aqui. 5 vezes R$16,94. R$16,94 mais R$41,50. Dá R$126,25. Agora vamos dividir por 5 aqui, ó. E ele vai sair a R$25,00 cada peça desse relógio. Deixa eu abrir esse aqui para ver. Tem 50 vendidos aqui, inclusive. Aqui pelo menos vai dar para você ganhar o dobro. Vou fazer um exemplo aqui que você revenda ele a R$54,90. O mesmo preço que está no Mercado Livre. Vamos lá. Menos R$54,90 que é o preço do relógio na Mercado Livre. Você vai ganhar em cima de cada relógio desse R$29,66. Agora, supondo que você comprou os 5 vezes 5, você vai ganhar em limpo R$148,30. Uma dica que eu sempre deixo em todos os vídeos que eu falo sobre o AliExpress, é que você compre no mínimo 5 peças para você evitar de ser taxado. E está recebendo aí na sua casa tranquilamente, sem taxa nenhuma, esses relógios. Alguns arriscam em comprar até 10, mas eu sinceramente não recomendo porque você está correndo um risco enorme de ser taxado. E aqui o frete dele é o AliExpress Standard Ship, que é o frete que entrega diretamente na sua casa, sem taxa nenhuma de entrega. E é essa a técnica que eu utilizo para estar encontrando produtos novos para estar vendendo no Brasil. Se você quer mais dicas como esta sobre o AliExpress, vou deixar aqui no card uma playlist onde eu falo somente sobre o AliExpress. E se você tem alguma dúvida que não está nessa playlist, deixe aqui nos comentários que eu posso estar trazendo esse vídeo aqui no canal. E agora, se não deixou o like lá no início, deixe agora para entender que esse vídeo foi relevante para você. E se você tiver interesse em olhar melhor esse relógio aqui que eu mostrei de exemplo, eu vou deixar o link dele fixado nos comentários também, para você dar uma olhada lá e ver se vale a pena para você estar revendendo aí na sua cidade. Agora vai aparecer dois vídeos aqui, clica em um deles que provavelmente é mais um vídeo te ensinando a ganhar dinheiro na internet ou te tirando dúvidas aí sobre o AliExpress. Até mais! Tchau!